Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí pessoal beleza Roger aqui e hoje estou trazendo a continuação galera o segundo vídeo de destino no canal continuando aqui o modo tutorial aí a gente está provavelmente desbloqueando o modo multiplayer gente eu pensei que o multiplayer já estaria disponível de começo né mas não a gente tem que estar fazendo o tutorial eu não queria trazer parte de tutorial para vocês verem que eu acho bem chato. de assistir né mas infelizmente vamos ter que jogar galera não tem jeito tá vocês vão ter que ver aí o Roger ainda no bando aqui para controlar o record da arma mas é assim mesmo né a gente faz a gente ensina a gente faz tudo ao vivo e quem tem dúvida de estar pegando esse jogo galera não tenham dúvida que o jogo é fantástico gente o jogo é muito bom dá aqui um perímetro o amigo acabou de me chamar para jogar o cop né igual vocês observaram no vídeo anterior só que eu não consegui gente porque eu acho que tem que tá desbloqueando alguma coisa falou que eu tenho que começar continuar chegar até a cidade né terminar o tutorial se não não consigo entrar então vamos ver se nesse vídeo aqui a gente consegue né atingir a cidade pra gente pra gente pra gente tá conseguindo jogar o multiplayer e trazer vídeo pra vocês né gente no modo multiplayer tem um boss aqui vamos tá matando tem que matar os caras que estão longe primeiro eu não quero bater de frente ali eu não quero bater de frente ali sempre que eu bato de frente eu tomo prejuízo né esses aqui são fáceis de eliminar o recolho da arma é bem alto cara tô apoiando um pouco pra controlar bom acho que eu matei o grande ó tô apoiando um pouco no começo do jogo é normal né todo mundo apanha caralho olha bicho meu sangue foi lá embaixo ainda bem que o sangue regenera o grandão já foi aqui acabou a bala a bala tá acabando rápido dessa arma tô sentando o dedo também põe a cara aí o vagabundo o cara ali se escondeu não morre não filho toma porrada toma boa bom acho que aqui não tem mais ninguém vamos coletar os itens né ah passou de fase já automaticamente galera vamos tá ver nova carta de grimorio adquirida olha os detalhes desse jogo cara eu tenho muita esperança gente que esse jogo aqui é concorra jogo do ano viu porque realmente nesse começo aí é o jogo tá muito bom né e eu acho que o multiplayer né quando a gente começar a jogar aí que eu não joguei a beta né gente então eu não tive ideia de como era o multiplayer então eu acho que quem conhece o meu canal sabe que eu não jogo campanha de jogos né porque o canal é voltado ao multiplayer né então eu prefiro dar minhas opiniões aí mesmo quando eu começo a jogar o multiplayer e jogar contra a galera online olha que da hora esse malucão pensei que apareceu no começo eles estavam procurando procurando-me no começo do jogo e aí completando acho que o tutorial né eu não sei é se o tutorial finaliza aí vamos estar observando agora eu não gostei assim da parte que não tem um menu no começo do jogo né eu não sei se vai é no comecinho depois que você for passando né se ele vai abrir um menu pra com o multiplayer essas coisas eu achei que também a introdução tá bem longa olha eu consegui ali 53 baixas 15 precisa 3 com habilidade ganha uma recompensa aqui ó espaçonave da classe arcádia vamos continuar pra ver se vai desbloquear mais alguma coisa e pra mim tá mostrando pra vocês aqui apertei triângulo ali pra download os loads não tão muito demorado tá gente tem loads que tá bem rápido mesmo vocês verem que eu tô no nível 2 tem 40 é acho que ali é 40 como se fosse um dinheiro não sei aquela barrinha verde ali deve ser xp já apertei triângulo ah tá tem que segurar ó pro círculo completar ali noob é foda né gente primeira vez jogando aí mais um troféuzinho espaçonave da classe arcádia o Roger vai ter que se desabituar um pouco né que o pessoal falou que esse jogo tá muito bom a parte do co-op né então eu até entendo que no começo eles tão querendo incentivar mesmo né o pessoal jogar junto tem muita missão que você tem que jogar com a galera fazendo online por um lado é bom né que você reúne os amigos e faz desafio explora os planetas né então quem tiver aí igual a mim aí que não jogou o beta vai apanhar um pouquinho no começo isso aí é normal em qualquer jogo né vocês viram que é o recolho da arma ali é um pouquinho complicado para segurar né a arma tem bastante recolho mas isso aí é coisa que com o tempo a gente vai é pegando a manha né gente todo jogo quando lança é normal e eu pensei que tinha como pular essas essas modos de história mas se aperta pelo menos eu não achei eu tô apertando todos os botões aqui e não consigo pular essas partes aí pro vídeo ficar mais curto mas é bom aí que quem não pegou o jogo tem uns amigos que falaram que não ia conseguir pegar agora pelo menos já se habitua aí vendo os dois três vídeos aí e e tendo uma ideia tendo uma base do que o jogo representa aí pra gente minha voz tá meio rouca tá gente que eu acordei né igual eu falei no outro vídeo acordei bem na hora aí as quatro horas que da manhã do dia nove do nove que foi o lançamento do jogo aqui ficou disponível pra gente jogar e por isso que minha voz tá meio estranha aí mas não levem a mal eu não vou fazer um vídeo muito longo né dez doze minutos no máximo e até pra não ficar enjoativo e cansativo de assistir e também porque daqui a pouco eu vou estar indo trabalhar e eu tenho que deixar esses vídeos prontos aí pra vocês estarem vindo no dia de hoje né vou soltar um vídeo agora de manhã uma tarde e aí no decorrer dos dias galera vai ter muito tempo a gente jogar pra gente jogar com os amigos co-op multiplayer quando desbloquear pra mim trazer novidades pra vocês e etc então estamos aqui na praça da torre você pode aprimorar uma de suas habilidades aperte o option vamos aprimorar as habilidades ver se tem alguma coisa aqui desbloqueado ó manopla puta a vez de eu aprimorar eu desmontei nubice da peste subclasse cara eu tenho que ah tem aqui ó combatente e defensor aperte pra aprimora aperte pra aprimora vincule L1 uma granada que adere aos inimigos vincule vincula a L1 agora você pode ativar a sua nova habilidade coloca o cursor sobre ela e aperte x beleza agora aqui ó a vez de eu montar eu desmontei mas beleza vou mudar um perímetro aqui tem que prestar atenção no radar né cara falar vamos ver o que esse cara aqui tem que sempre segurar o botão e há poucos armas não tenho visto a menos eu tenho 12 armeiro sniper eu acho que eu não tenho dinheiro beleza depois eu volto ai tiozão eu acho que esse povo aqui é tudo caras que estão online já ó é tudo caras que estão online já ó chefe do correio vou dar uma olhada aqui eu acho que aparentemente né essa cidade aqui é a cidade dos caras né vou dar uma fuçada aqui em volta pra mostrar um pouco mais pra vocês e aí eu vou estar finalizando o vídeo por aqui gente é isso mesmo é uma cidade né torre norte eu já ouvi falar alguma coisa dessas torres né mas eu não sei ao fundo o que que se trata né eu sei que dá pra você ir pra outros outras galáxias né não sei se é assim que fala através desse desse ponto aqui acessar cofre e vamos acessar aqui aqui eu acho que é tipo eu pensei que seria alguma coisa de dinheiro mas não aqui eu acho que também é a mesma coisa a galera tá reunida aqui vamos falar aqui com esse cara pra ver se tem uma coisa diferente tá isso aqui é pra pegar itens o legal que é é mundo aberto aqui né você interage com a galera tem um malucão lá embaixo rastreador de contratos eu sei que tem um tal de um esquema aqui de entrar em órbita que é pra você ir pra ver mapa angar da torre caminho do viajante torre norte você está aqui e tal beleza órbita morta porta voz vanguardas eventos contramestre eu sei que você pode entrar em órbita a qualquer momento modo de navegar ah tá peraí e achei aqui ó vocês apertam o touch né aí ele aparece é eu não tô gostando dessa notificação ali tá me atrapalhando não você aperta o touch segura triângulo aí ele vai pro modo ir para órbita eu acho que aqui você consegue chamar os seus amigos vamos ver e tá interagindo com a galera vamos ver aqui o que que vai aparecer é isso mesmo ó aprimorar abrir menu options tá isso aqui é pra mexer definir destino ó convoco o navegador para escolher seu próximo destino aí aparece a gente tá na terra ali ó estamos na torre a próxima é a terra ah nossa como essa legenda é chata cara convidar amigos amigos online vamos ver eu vou ver se tem como desabilitar essas mensagens ali isso é chato pra caramba ah amigos ó amigos jogando Highlander, Hardgun, Zeirão, Chuchu, Polonês beleza convidar amigos triângulo aqui já convida a galera então é isso aí gente eu vou tentar tá desabilitando aquela aquele negocinho ali aquela notificação que fica atrapalhando o vídeo galera se vem gostar se não esquece de deixar aquele like favorito pra ajudar na divulgação se não é inscrito do canal e vem gostando com tudo que mais vídeos iguais se virão é o começo aí de teste né a gente tá começando a jogar agora então me desculpem aí pela nobice mas é isso aí no decorrer aí da jogatina quando for liberando multiplayer co-op e a gente for jogando a gente vai aprimorando aí as gameplays um abraço um abraço aí do Mano Roger né quem quiser jogar aí me manda mensagem nas redes sociais quiser me ajudar também que eu ainda tô ruim pra cacete começando a jogar agora só me avisar um abraço a todos fiquem com Deus e até mais galera fui um abraço e aí e aí e aí E aí Tchau.